Música A batalha é mais 50% benilânico diferente Olha que um gajo tem tantos inimigos E só por isso convido-te como amigo Pra te pôr na linha de frente Meu ninguém, eu sou tão vivo Que até no dia do meu enterro estarei presente Pobreza é sobrenatural Cometes o erro antes de praticar ação Seu confedorento não alicate Aceita apertar a tua mão No dia que a tua doença se manifestar No teu corpo vamos encontrar lá no latiberão Tu és muito previsível Aceito zero vilão já que o planta me ganha Em superpoderes, mulher invisível Eu tô muito acima de ti Não espero tu chegares até o meu patamar Eu desço pra te bater no teu nível Falta muita realidade no que deis esse hipócrita Enfio-te um pau no cu de prepósito E finjo que estou a fazer exame da próstata Ela tem um lado sensível que pode te poupar Se queres ver ele, passa o capa Porque é o único lado em mim que concorda Que aqui tu és a rainha Da sucata Porque desde a agrupação de argumentos O teu problema sempre foi um Coerência rimática A lógica que os teus versos oferecem na função morfológica Não oferece na sintática Te afirmas com muito ego Mas o teu discurso perece na temática Portanto aqui vou te resolver rápido e bonito Beleza e matemática Eu ganalha Eu ganalha Sempre que eu abra Boca um prédio na mutamba Desaba Sempre que eu abra Boca um prédio na mutamba Desaba Da minha esbarra Ninguém se livra Podem me chamar de benteaba Eu tive coragem de violar A lejada dada dos que se baba Os daçarinos de Kuduro Dizem que a tua burrice também Para engasar Porque não acaba Por mais que optares por práticas de feitiçaria A tua lírica A tua escrita Jamais estará aos pés da minha Sempre que ouvis um grito por meio Sempre que ouvis um grito de desespero Por meio de um Equador É calçada por uma das minhas linhas Meridiano de Green Também é uma das linhas Que faz parte dos meus pertences Só não cuspo a tua linha Porque eu cuspo linhas de pensamento De pessoas inteligentes Sou tão quente em barras Sou tão quente em barras Sou a tirar o meu caderno de rio Mas no rio ele vaporiza instantaneamente Minuta, tu não estás em altura Da última vez que andei com brasa Lhe deixei com queimaduras Graças a Deus Morrer Morrer será o maior contributo Que traz para a humanidade Estou a te romper com tanta energia Até parece que na minha vida Em vez de sangue corre a eletricidade Contigo eu não vim batalhar Só vim confirmar a minha superioridade Porque estou acima do Criador Só não vou te cuspir na cara Porque podes atingir a imortalidade Calma Essa batalha é para te promover Calma Essa batalha é para te promover Não me encara como adversária Brincas comigo Em vez de voltares para a casa dos teus pais Vais para a casa mortuária A minha maldade está acima de qualquer insanidade Te corto o pênis e te mando foder Comigo Comigo pode ser quem você quiser Eu estou com o KDMC, o Fly Squad, porra Não tenho nada a temer Tudo requer estudo Até para ser fiel a Deus Eu preciso se formar Por isso é que muitos que foram preparados Estudar para seguir Jesus Existem coisas que acontecem na tua família Tu só vais entender Se eu te explicar O MPLA proibiu a tua mãe nascer Para não mostrar a povo Um dos buracos que o governo não conseguiu tapar E se estragnaste no mesmo sítio Já não trazes nada de novo Não és efletivo como eu Se arqueólogos analisarem a tua carreira Vão dar conta durante um bom tempo Tu rep se perdão no museu Sairás daqui totalmente humilhado Podes crer Se eu não te conheço bem Você me apunhe Aqui ninguém precisa me autorizar para te bater A tua falta de raciocínio deixou números irracionais Vou te bater com a potência de base E te deixar com vários sinais Te deixarei sem norte e outros pontos cardeais Não brinca comigo, rapaz Pergunta na tua família o que eu sou capaz Eu violei as tuas irmãs na presença dos teus pais Toquei nos órgãos genitais delas Como se fossem instrumentos musicais Deixei-lhe as minhas impressões digitais Elas gostaram tanto Que tão curaca para lhe violar mais Porque eu fui demais Quando elas me pediram para lhe fazer mineta Eu chupei a rata delas com uma das minhas línguas nacionais Tu não cospes fogo Se o fly que chama é porque quer te ver arder Nesse jogo parece bola parada Então sou livre para te bater Eu queria te mandar foder Mas disse Não, não vou te dar esse prazer O que passarás aqui é humilhante E sendo praticante de furtos Já deve estar a perceber Mesmo que fizeres alambamento Nessa temporada não vais conseguir te manter Tu a queimar plásticos nos teus versos Todas as promessas que fizeste Vais te derreter Rima o que quiseres rimar Rima o que quiseres rimar Rima o que quiseres rimar Na verdade eu também quero te ouvir Eu faço parte do fã clube Da tua estrutura Ou se hoje eu vim torcer por ti Não deixe Eu meti os teus neireus nos pretos Estilo tudo a luto E hoje as tuas linhas estão mais baixas Economia, petróleo bruto Por quê? Porque isso é boa, cansativo Ao mesmo tempo exaustivo Ter que ouvir essa tua forma parva de rimar Estás tão básico e repetitivo Diz a quem te escreve para começar a inovar Eu não vi fazer palhaçada Desse circunto fora Fecha lá o teu seguito de palhaço Ninguém te leva a sério Até no dia da tua morte Vão te achar engraçado Na minha boca sai palavra Mais quente que lava Cuspo rima super nova Novato, quem é você Para duelar com um ser Que o pai é o sol E a mãe é a lua Eu possuo força cósmica Comigo até o diabo recua Imagina o que eu sou capaz De te fazer ser inútil Inábil Débil Na tua própria casa Te mando para a rua Armada é nervosa Mas até um simples cúlio E consegue te acalmar Se tornaste repeno antepassado Também já queres falar Cuidado puto Eu sou capaz de voltar no tempo Só para não te encontrar lá Porque tu tens medo De fazer um duplo sentido E o público não gostar Eu tenho medo De pegar no Mike E o Jackson ressuscitar Não brinca comigo Não brinca comigo Pergunta o depoimento Eu não presto Posso te matar Sou contra a prostituição Mas tenho a mente aberta Em homenagem às pernas Da tua irmã Sofres de perturbações mentais Teus distúrbios emocionais Têm te confundido A primeira vez que falaste Que essa inteligente Tive que discutir com Deus Por que que Tava te fazer sonhar comigo Já que não tens mais nada Como gladiador Vai ser stripper na Monique Os fãs da RPL Sabem que dificilmente Os trago a ficha Sou tipo Bayer de Monique Nos faz confusão É muita falta de conhecimento Químico Me associarem Simplesmente ao carvão Porque o brasa É um estado Em que vários solos Desatingem Depois de um alto grau De temperatura Mas tu não sabes né Dá nisso A fazer rompimento E não ser amante De leitura Põe um ferro no fogo Por muito tempo E vais ver brasa Põe madeira no fogo Por muito tempo E vais ver brasa E se isso não for suficiente Quando voltares pra casa Põe a tua batalha Contra o ganga De olha pra ti Arrimar E vais ver brasa Onde que a velha me disse Brasas, pancardão Mas eu covardia Não é que isso não Me tenha cativado Eu no momento Não botei mulheres Mas hoje Meu lado Chris Brown Tá ativado Toma aí Toma aí Cheiro Eu faço tudo Pelo rompimento Puto quem me enfrenta Não passa de um estúpido Olha que até Quando eu tava Na barriga Só nasci Depois de romper o útero Tu não és um rapper Pesado Te falta muito Pra atingir sua obesidade Hoje eu vim passar por ti Minha fase da puberdade Tô a foder com a tua carreira Acabou teu período de castidade Escrever sem rimas Na cona da hidra Senta a profundidade Em todos os momentos As leve Só quando trabalhavas Com zeno É que foste profundo Eu não te respeito Nem tão pouco Como escritor Porque querem relações sexuais Como na cama Você não sabe como pôr Sempre que sentas Pra escrever a lapiceira Perde o seu devido valor Até em física Só existe uma força eletromotriz Para que tu não voltes a compor Eu nem precisei fazer olhos de canto Pra perceber que o flém ruim aqui te pôr Eu sou de acordo Que nesta minha temporada Não merecias ter contrato Tu só merecias ter tenor A tua carreira não anda bem Tu tens que tirar o pé do acelerador Isso pra mim é pressão de rompimento Toma ai Vês aqui armada em black Com o bem de atitude Mas em casa És uma menina mimada Acho que tens problemas Com outro tipo de trança Por isso é que resolvesse ser virada Mas você também Sou elêmbica Porque nunca levaste o meu pau Precisas provar da minha vara Vou te dar Coloca a teopatia Que depois do meu mambo entrar Você vai gritar Che para, para, para Você Che Ei Você mas é fingida Qualquer homem te dorme Você é tipo a Maria Afirma ser virgem Mas quando aparece nos pacotes de bolacha Toda a gente lhe come Por isso é que eu não acredito Que você vai Porra Vocês quando vêm falar aqui Dos vossos problemas Pensam só no que sofrem Isso até me deixa mal like Nigga Eu passo por situação difícil Você não sabe qual é a dor Que sinto em ser o único fã do stand-up Yo O Flesquad cometeu um erro Ao te dar a segunda oportunidade Mas eu sei Que ele queria que eu te humilhasse Essa é a única verdade Vou te matar de novo Só para você perceber Que o Cristo ao dar A segunda vida ao Lázaro Não lhe garantiu a imortalidade Vai ser impossível Eu me dormir numa batalha Quando te contentas com a masturbação Devias te sentir mal Por saber que até a comida tem pé E você não Tu não estás no meu nível Entre nós não existe comparação Isso é fogueira contra um vulcão Foxtro contra um dragão Que o papata contra caminhão Cadabra versus paisão Tá a brigar com quem do coronel Versus você quem do benilão Cheio Yo As coisas são muito previsíveis Do todo lado Por isso é que ninguém te admira No teu mundo a fome nem existe Porque tudo que rima Está repleto de mentira Na batalha com o Salomão Só não venci Porque em vez de chupar o sanguinário Chupei na moto Por isso houve um choque entre nós Mas você está fodido Porque desde a vez Para me prevenir Eu tive que chupar os dois Não existe O teu problema nessa liga Amor irmão Se chama o que que se passa Foxtro no bico Se eu não fizeste nada Veste aqui Continua a não fazer nada O teu problema Se chama o que que se passa Nessa liga Ninguém se inspira em ti É só olhar no The Whiskey Conseguimos sentir um pouco de brasa O teu problema Aqui se chama o que que se passa Quando começaste a fazer Rap E treira a criança Hoje em dia Chega na final E nas minhas finais Você nunca O teu problema Aqui se chama o que que se passa E eu acredito que quando começaste a soletrar em português Eu ainda estava em Kinshasa Cheguei aqui Levei isso no outro nível King Depois E você ainda não fizeste nada O teu problema se chama o que que se passa É melhor É melhor você desistir Não tens nada para lucrar nessa praça Faz papel de arroz Não se massa E agora eu vou dar para a escola Porque Universos não vai de ti universitário Para mim és um inocente Incompetente A se refugiar num bom vocabulário O que escreves não tem sentido És um péssimo literário Fui eu quem dei dom ao Saramago Para criar esta empresa Não te quero aqui como estagiário Calma Cinderela A facilidade com que eu sempre vou te espanhar Está vinculada a uma data Tu deixaste cair o teu sapato Na noite em que nos conhecemos Foi aí que eu te apanhei a pata Calma Veste aqui atrás de mérito e glória Tentar sair desta intacta Mas o que vais levar é tango Porque antes tu eras muito chata Agora é chiata E eu que conheço os teus problemas arteriais Ainda veste ter comigo Em vez de atenção Para você morrer Vou te dar atenção Não temos as mesmas qualidades Com o tudo que se concerne Essa arte João eu sou capaz de recuar o mundo E provocar uma segunda guerra mundial contigo Te mato sozinho Para não se sentirem injustiçados Coloco Napoleão Bonaparte Vai sair desta batalha Morto, tonto e torto Comigo a tua queda Vai ser para sempre Vou colocar a calandula no teu corpo E mesmo que eu não te fizesse ataques direito Usava ataques Caiu todo mês E funcionaria também O duplo forçado que tem rimado Só mostra que estás alucinado Mentalmente não bates bem O teu motor da ideia Tem peças a mais Deve ser o mecânico Que roubou o parafuso da cabeça Desse bem A putaria não é A putaria não é transmissível Antes de falar que tu assujaram A imagem de outras mulheres Pare e pensa bem Cada homem é responsável Por isso é feito Por exemplo A tua mãe que vai na igreja todo dia Não está limpa a imagem de ninguém Ninguém Flonitrogênico Não deixarias esse tropa gelado Caramba Não tens habilidade De dizer que as crack É desrespeitar a droga geral De o caranga Por isso é que o nosso Por isso é que o nosso nome abrange Venerações que o vosso não abrange É que vocês do cona Da tua mãe Nunca serão mais respeitados Que nós do Hum, no que tanze Calma aí Calma aí Pera aí Flash squad Tchau Tchau